Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Física. Eu sou a professora Camila Cítico, sou formada em Física, doutora em Ensino de Ciências e juntamente com a professora Tânia Tuminaga, que também é formada em Física, doutora em Química, vamos conduzir essa disciplina para vocês. O objetivo dessa disciplina é que vocês sejam professores capazes de ensinar os conteúdos de Física no Ensino Fundamental na disciplina de Ciências. Essa disciplina consiste em seis unidades de autoestudo, mais uma atividade de pesquisa, uma atividade colaborativa e uma comunidade de prática, que é a avaliação final presencial. Ao final de cada unidade de autoestudo, haverá uma lista de exercício que vocês devem resolver à mão, à caneta, tirar uma foto e postar novamente na plataforma. Após as atividades de autoestudo, haverá a atividade de pesquisa, na qual vocês deverão fazer um vídeo de 5 a 10 minutos, fazendo algum experimento ou uma proposta didática, levando em conta conteúdos que nós aprendemos na disciplina. Depois da atividade de pesquisa, haverá uma atividade colaborativa, que será um fórum de discussão, onde vocês discutirão os vídeos dos colegas a partir de critérios bem definidos que eu vou deixar elencados na plataforma. Por fim, haverá a avaliação final presencial, que corresponde a 60% da nota da disciplina. As outras atividades correspondem a 40%. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento da disciplina e qualquer dúvida, entre em contato pelo chat. Até mais! Legenda Adriana Zanotto